Senhor presidente, senhores deputados, primeiro quero falar do meu orgulho e do prazer de estar aqui ocupando essa tribuna. Eu que já tive a oportunidade de ser vereador, ter sido eleito prefeito, ter sido reeleito prefeito com a maior votação da história da região metropolitana do Rio, com 93% dos votos válidos da minha cidade, agora a possibilidade de poder representar o povo do Rio de Janeiro aqui na Assembleia Legislativa. Senhor presidente, eu poderia aqui fazer um relato das intenções do meu mandato durante os quatro anos que vamos permanecer aqui. Mas o momento chama a atenção para alguns temas específicos. Numa outra ocasião, nós vamos fazer um relato aqui do que nós vamos tentar fazer pelo povo do Rio de Janeiro nos próximos quatro anos. Mas o momento chama a atenção por dois problemas graves. Um deles é a questão da violência. E eu, senhor presidente, fui prefeito de uma cidade e é onde eu tive a minha maior votação proporcional foi na cidade que eu nasci, o município de Queimados. Ontem, no final do dia, à tarde e noite, nós tivemos mais um dos tantos homicídios, dos tantos homicídios que vêm acontecendo naquela cidade E dessa vez, mais uma vez, nós tivemos ceifada a vida de uma pessoa inocente, trabalhadora, de uma família tradicional, filho, neto de portugueses Que iniciaram a sua vida lá na cidade que eu nasci. Eu não venho aqui hoje, puro e simplesmente, render homenagem ao Marcelo da Casa Verde, que foi assassinado cruelmente ontem na porta da sua casa, no centro de queimados. Mas, não só isso, não venho aqui render homenagem a essa pessoa extraordinária. O que eu venho fazer aqui hoje é, mais uma vez, alertar as autoridades do Rio de Janeiro, em especial o nosso governador, que inicia o seu governo e a nossa ideia é chamar a atenção para o grave problema que não para de crescer, que é a questão da violência, em especial na Baixada Fluminense. Senhor presidente, para vocês terem uma ideia dos números, já na campanha eleitoral, eu chamava a atenção, através dos nossos programas, de rádio, televisão e pela internet, da grande discriminação que sofre a Baixada Fluminense em relação à segurança pública. Não que nós não tenhamos que ter uma segurança grande, com bastantes policiais na zona sul do Rio de Janeiro. Tem que ter sim, aliás, acho que tem que aumentar a segurança. Não só pela população que vive na zona sul, mas também por sermos um estado e uma cidade do Rio de Janeiro com aptidão para o turismo. Então tem que ter policiamento, tem que ter um tratamento especial. Mas a Baixada Fluminense, para os senhores deputados e senhoras deputadas terem ideia dos números, sofre uma discriminação, presidente, muito grande. Para vocês terem uma ideia, o 23º Batalhão da Polícia Militar, que cobre Leblon e Ipanema, tem, proporcionalmente, 40 vezes mais policiais do que, por exemplo, o 24º Batalhão da Polícia Militar, que está sediado em Queimados, mas é responsável pelo policiamento de Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica e Itaguaí. São mais de 500 mil habitantes em 550 quilômetros quadrados, 40 vezes menos policiais do que o 23º Batalhão que cobre a zona sul. Senhor presidente, o apelo não é para tirar da zona sul. O apelo é que nós possamos, na Baixada Fluminense, ser tratado com o mesmo número ou melhor do que é tratado a zona sul do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza, o governador, que é um juiz de direito, conhece do sistema penal, conviveu todos os dias tendo que julgar as pessoas. Tenho certeza que ele está olhando com novos olhos, é a minha expectativa e o meu incentivo ao governador é que possa, nos próximos dias, ter medidas concretas em relação à questão da segurança pública na nossa Baixada Fluminense. Então, a gente vive hoje mais um dia de dor na nossa cidade, onde pessoas honradas, pessoas sérias, trabalhadoras, são abordadas na porta de casa, é atingido por uma bala e ceifada a sua vida, gente que produz para a nossa sociedade, gente honrada. Fica aqui o meu apelo ao governo do Estado, que está começando, tem tudo para acertar o passo da segurança pública do nosso Estado, e essa é a expectativa dessa casa e essa é a expectativa do povo do Rio de Janeiro. Esse é um tema. Outro tema, senhor presidente, é um tema que nós vamos discutir nessa casa com toda a dedicação e todo o carinho, porque é a maior riqueza que Deus colocou no território do Rio de Janeiro, que é o petróleo, o nosso petróleo e o gás. Senhor presidente, eu quero aqui fazer coro à comissão proposta pelo deputado Luiz Paulo. Nós precisamos dar total atenção a essa comissão parlamentar, para que possamos apurar todas as injustiças que são feitas com o Estado do Rio de Janeiro e com os municípios do Rio de Janeiro em relação ao pagamento do ICMS e demais tributos relacionados ao petróleo e gás no Estado do Rio de Janeiro. Segundo, nós vamos fazer um movimento nesta casa, que possa ser ouvido, não só pela população do Rio de Janeiro, mas do Brasil e das autoridades federais e estaduais. O rápido implemento no retorno da exploração dos campos maduros na bacia de Campos Macaé. Senhor presidente, precisa ter uma ideia. Há um estudo feito que a exploração dos campos maduros de petróleo significa uma receita nova na ordem de 15 bilhões, aproximadamente 15 bilhões de reais. Significa a geração de 300 mil empregos, porque trata-se de aquecer a economia naquela região, melhorar a indústria e o serviço do petróleo e gás relacionados ao petróleo e gás no Rio de Janeiro. Senhor presidente, hoje eu protocolei uma sugestão, uma indicação legislativa, um anteprojeto de lei, para que já nessa área de petróleo e gás, o governador possa enviar urgentemente para essa casa uma diminuição do ICMS de petróleo, do querosene, utilizados no avião. Por quê? Nós estamos perdendo centenas de voos que eram sediados, partida do Rio de Janeiro, porque o nosso ICMS em cima do querosene do avião é na ordem de 12%. Hoje eu protocolei uma indicação legislativa, anteprojeto de lei, para que possamos reduzir para 7% e ser competitivo com os aeroportos fora do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, concluindo, concluindo, senhor presidente, minha participação nessa casa será na defesa do cidadão, mas muito especialmente na defesa do retorno de uma economia forte, que isso fará gerar empregos para o nosso povo do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.